Vai ser Destroyer Tua Cara? Eu não lembro qual é a Destroyer. Mas a da lança eu achei muito foda, porque assim, aquela da lança que lançou me lembra muito quando eu jogava Silk Road Online. Silk Road Online é um jogo chinês. E tipo assim, eu era chinês ou era coreano, eu não lembro. Mas assim, era sobre a estrada da seda e tinha muita classe que pegava muito os rolês chinês. Ah, do martelão não, do martelão não. Que tinha muita classe que pegava os bagulhos chinês. E lá tinha uma classe que era o lanceiro. E um dos poucos jogos em que eu achei que o cara que usava Spear, que é o lance master, que era muito parecido com o do Silk Road, foi o do Lost Shark, era muito parecido. Então me deu uma nostalgia muito boa, velho. Me deu uma nostalgia muito boa. Eu queria fazer a da lança, só que não me instigou ao ponto de eu ir jogar. Eu falei, não, não vou nesse ponto. Mas acho que quando vier uma classe que eu quero jogar, eu acho que eu volto a jogar esporadicamente na stream. Só que aí vai ser no finalzinho da live mesmo, nesse horário aqui mais ou menos, quando bater, sei lá, 11 horas, meia-noite. Em algum dia que eu não tenha nenhum jogo específico pra jogar, eu entro lá e jogo. Eu tô com cinco personagens criados. O sexto vai ser pra artista quando eles lançarem. Nossa, ai, eu quero muito artista, nossa. Eu tô jogando de Soulfish, de Iguesture, que é a lança, barra do... Essa lança parece ser muito foda. Os dois demônios. Parece ser muito legal. Mas sei lá, se eu tivesse tempo de jogar, velho, off-stream. Quem é o culto? I'm glad you came. A busca ali. Pior que a artista mesmo vai demorar, porque nem tem no RU. Entendi. Até o final do ano tá aí, né? O RU, basicamente, eles guivaram o servidor. Por quê? Porque não tem player lá. Todo mundo de lá tá saindo pra ir pro servidor europeu. Pro servidor europeu, é. Imaginei. É, imaginei. Acho que eles devem guivar. Porque não tem muito sentido, né? A Rússia é daquele tamanho, deve ter uma galera que fica lá no canto e não dá pra jogar, mas... Fora várias empresas tirando... As coisas com as da guerra, né? Sim. É, tem isso também. Mas até o final do ano, a artista tá aí, então... Aquele povo que aparece o Nick e o mesmo agente, é porque eles colocam pra esconder? Não, só eu que coloco o streamer mode. Não, esse também. É, eles também podem colocar, mas o meu é porque eu coloquei. Aí só aparece quem tá na pare comigo. Ai, peraí, eu vou piar. É um boneco quebrada. É um boneco quebrada. O que que é isso? Ai, você comprou? Ai, é barato, né? Ai, não, foi essa mina. Não, peraí. A fente não é o Nick. Eu achei que era. É que dá pra colocar, né, gente? É verdade. Ai, ela tá me puxando. Atrás, né, Smoke. Ai, eu dei 52, né? Ele é um tamanho onde ele tava. Tem um cara na Smoke. O homem tá dentro da Smoke. É, ele tá dentro da Smoke. Nossa, ele tem que ter um cara. Boa. Espera clicar. É, não dá cara, não. Só estreifa. Estreifa, caralho. Não dá pra me estreifar com lag. É, ele joga com lag. Eu sairia atirando feito doido e ficar dando só uma casa. Passou uma cara ou um tiro? A cara ou um tiro? Essas armas são ok, mas também levaria as minhas. Mano, é o que eu fui o entra nessa porra. Eu odeio. Eu doido isso, não é o entra. Pera. Quem tá com aquela pistola vinha da hora? É, a Fade. Tá, peraí. A Raze e a Fade não é vocês. Eu tenho que lembrar disso. Senão eu vou acabar xingando vocês. Igual eu xinguei o Nicholas no TFT. Vai funcionar. Eu xinguei você, Couto, também. Eu xinguei um dia. Mata aí. Ai, a mina tá no canto. Eu não sabia. O último jogador vivo. Spike no chão, B. E aí, você não faz nada. Ele é o nosso lucker, né? Incrível. O cara não faz nada. Ele vai atirar a parede. Ele tava parado vendo você morrer. O cara me matou no meio ali. E aí, ele tava no meio. É, exato. Eu já fiz isso uma vez. Chamei a amiga de inútil uma vez. Ah, e acontece. Às vezes a gente fala isso mesmo. Eu já fiz isso várias vezes. É um bom lugar. Nossa, a área dessa torrezinha dele é muito grande. Vai ser Nerfazão. O quê? Vai ter só uma carga. E... Vai aumentar a range. Pera, o que você falou? Eu não entendi. Desculpa. Vai ter só uma carga. Vai aumentar a range do bagulho. Da minha torre. Do chamber, né? Ah, entendi. Eu não tinha entendido do que você tava falando. Porque ficou muito barulho. Estão saindo. Estão indo nas suas costas, Nicolas. E novamente os bonecos da Ryuka sendo Nerfado. Ah, não. Esse boneco aí nem é desbalanceado. O boneco aí nem é desbalanceado. Relaxa, pô. O boneco tem o TP. Tem duas webcams que revelam onde o cara tá. Dá slow. Tem uma AWP que parece uma metralhadora. Não é nem um fato. O TP dele, você vigia dois pontos ao mesmo tempo. É muita... Ah, ele é o Lucker. Relaxa. É, todos os bonecos que é o jogo são Nerfados. Nossa, eu queria muito dar FF. Ah, eu morri. Spike no chão. Ah. Ah, eu vou ficar parada. Todo mundo fica parada no cantinho. Estou com a parede equida. Recarregando. Ela vai pra lá. Eu darei FF. Esse cara aí de Raze aí, que tá brincando. É, mas o jogo é um jogador vivo. Nossa, pai. Meu Deus, o jeito que a boneca do Unicose morreu. Aquele homem pode ser um pesadelo. Mas eu nunca tive medo do escudo. E agora? O que a gente vai fazer? Ô, Hazy, mira na porra da varanda ali, mano, já que você vai ficar de Laker no meio. Mira na varanda, pelo amor de Deus. É, eu tô morrendo porque, sei lá, eu fico agoniada quando todo mundo fica parada, ninguém entra. Eu vou ficar parada. A Hazy tinha que dar uns pulinhos dela dentro da terra. Hum, pegou o Hazy pra ficar parada do Laker no meio. Ô, mano, o cara passou. Não, vamos dar FF aí, vamos dar FF. Dá FF aí. Dá pra dar FF agora? Dá. Eu já dei, já. O cara tá parado. Spike no chão. Recarregando. Último jogador vivo. Nossa, esse aqui, jogo triste. Amigo abatido. Esse jogo tá muito alto. Joga Gia, Soul e Ione, vou jogar. Ué, não deu nem pra votar. Um cara botou não. Ah, ele já deve ser dado não. Ah, ele já deve ser dado não. O presente. Atrás de você, Hugh. quebra o olho pô ai 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 é sobre vai funcionar vou deixar logo meu negocinho aqui que eu coloco outro teleporte ou tá eles estão muito mortos serei um pesadelo deles sombras de açúcar pesadelo quanto tempo dura sua smoke não sei nossa que que foi esse tiro desse maluco velho o mundo adorando isso puxa parede pra eles não eles não conseguem pular ué esse é o bobe seu cara tem um cara aqui na minha esquerda o último jogador vivo restam um inimigo restam 30 segundos e aí e aí e aí ele saiu andando na minha frente que ele não viu eu não tinha visto ele ele tava mó quietinho passando na minha frente pensei que eu tava esperando eu vi ele no minimax tava mirando daqui e aqui e aí não eu não tinha visto ele eu tava mirando pro outro lado e aí e aí eu só não vi o cara passando ele tava mó quietinho ratíssima querem brincar vamos brincar perfeito ela deu um daninho nela aí vai em cima viu em cima da onde velho na nossa base mesmo ai eu vi vem com caraca e aí o cara de aço eu dei 130 no homem ele e aí ele tá lá ainda meu deus o cara ultou e errou ah tá achei que ele não tinha ultado esta é um inimigo está na nossa base ele as balas do tempo são acho que 5 ou 6 Gente, o que que é isso? Essas miçangas que essa menina joga. É um primeiro round que a gente ganhou, hein? É o 7 a 1 de menos. O tanto de miçanga que a menina jogou no cara, menina. Não, incrível esse cara aí. Esse cara aí ele é o mais prata mesmo possível. Não, eu não queria que a minha torrinha ficasse ali, mas tá tudo bem. Ah, eu queivei a sua arma com a arma que você tinha. Meu Deus, olha o jeito que o player morre, gente. Que merda é essa? Amigo, eu morri pra varanda, não sei se você sabe. Eu só ficou só andando pra frente aqui, velho. Não, o cara não comeu aí. Cara, você não fala que você não sabe, velho. Meu Deus do céu, velho. Tô andando pra frente aqui mesmo, velho. Esse cara ia perder logo. Acho que tu consegue matar aqui, Clota. Eles tão sempre dando a cara aqui. É, eles tão sempre ruxando. Não, ele tá ruxando em todo lugar. Essa é a questão, velho. Isso vai bastar. Tô menino andando aqui. Eu tomei só um headshot. Spike no chão. Só um só. Último jogador vivo. Tô com Spike. Ele dando TPR. Gente, misericórdia. Olha isso, o cara tá 1,11. Nem eu fico tão ruim assim. Não tem um dinheiro, não. Nem eu. Não dá pra dar FF de novo, não? Não. Ah, mas agora só dá pra dar FF no próximo. Entendi. Eu vou comprar esse aqui assim. Não se distraiam comigo. Nossa, fica andando pra frente aí. Nossa, eu atirei do lado do ombro dela no susto. Spike no chão. Um jogador vivo. Ui. Última rodada antes da troca. Comprem o que precisam. Se não, vamos passar por otários. Eu em FS aí. O cara tá 20 barra 2, velho. Jesus amado. No outro outro jogo. Ai, ai. D62, minha nossa, que curou. Boa. Tem um cara no Nicholas, eu acho. Tá aí em cima, Nicholas. Tá ali, na sua direita. Ai, ai. Que tristeza. O que a Reina tá falando aqui? Vai funcionar. e quando você morre você pode expectar uma pessoa do time pode pode passar para outra sim Vitória dos ataques você pode mudar e do seu time sim no caso é um bom lugar e o e é só Deus é muito sacanagem não não dá para ver não tá dando para isso para estar tá o que é é só porque eu touro 2 você subiu eu não sei mesmo não mas eu joguei já os dois é o é o é o Nicolas é muito bom não dá para ver o level nesse jogo que antes dava para jogar e agora não dá mais era a primeira em 10 dele como ele perdeu acho que caiu em mim a entendi que bizarro velho eu não sabia que tinha MMR nesse jogo essa arma até que é bonita eu já falei eu tenho dinheiro para comprar a faca mas eu não tenho a faca é mais caro não vou comprar a faca cadê a faca? é aqui né eu só tenho essa partida encontrada ah não Breezy não meu Deus eu faço mal você tem bom gosto colega você não joga rank no Válvora? isso aqui é ranked isso aqui já é ranked mas o Nicolas não consegue jogar porque eu coloco acho que o MMR dele sei lá dropou uma coisa aí ele não consegue jogar com a gente ele tem que ganhar para subir e jogar conosco nossa que torta bonita nossa senhora que preguiça gente que porra você assistiu o o homem esquisito? o que? o doutor estranho ah assisti achei quinta-feira gostou? hum hum achei muito bom nossa e vocês pegaram o cara 1.12 na ranked? foi o João não pega um cara 1.12 no LoL? mas aqui e a galera morre muito mais aparentemente o cara não queria jogar não ele não tava afim de jogar veio jogar com a bunda tava clicando com no botão direito e esquerdo do mouse com as nádegas e jogou desse jeito ali nossa bem eu que me acho ruim fico tão joguei tão mal quanto aquele cara lá eu sou muito perdida não sei gente cadê o jogo? agora a gente tá com outra gold mesmo eu não sei marcar eu não sei fazer as coisas não mas nem eu jogo tão mal assim o jogo não começa? demora às vezes igual logo nossa olha o mapa desse mapa esse mapa é bom não é ruim não ai eu acho horrível é horrível quando não tem Viper tem Viper é suave por quê? porque a Viper fecha o bomba inteiro basicamente ah entendi a aredinha dela bombada eu sinceramente não gosto desses mapas que dependem muito do personagem mas quando tem é suave de jogar mas quando não tem é horrível mas não começa resolveu foda-se nossa mano meu dedo tá doendo até hoje lá da pancada ai mano eu tô rezando tanto pra amanhã quando eu acordar meu coisa ter chegado ae mano aquele portal não funciona muito bem péssimo investimento um little boja ninguém tá não tá conectado quem? eu não tenho nick a reina ah tá mas o jogo não deveria cancelar? porque alguém não conectou não eles tem remake mas na segunda round ah tem remake? eu não sabia não só tem esse jogo tem remake e o Iron Drift não também que agora vai ter né mas é um róais tá o presente isso vai basta o presente É, vão colocar agora. A sede passou, hein. O negócio do Caio do meu time, se pegar em mim, ele não faz alguma coisa em mim. Sim, tá dando uma coisa. Mas tipo, ele faz mais alguma coisa? Eu não sei o que esse boneco faz. Só a granada que está dando. A granada é esse negócio que estava na minha frente, alguém sabe? É esse negócio que fica excluindo várias vezes, igual o negócio da Nico. Ah, tá bom. Eu não sei o que esse boneco faz, eu fico meio confusa. Esse é remeco. É. Graças a Deus, vão pôr. Só essa semana foi dois rankings seguidas com a FK em uma e dois em outra. Não, é uma vergonha já não ter ido sem. Vamos sufocar todos. O que é isso? Restam 30 segundos. Restam 10 segundos. Não, 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 não. Remake. Nossa, sua partida não foi concluída e por isso não tem resultado. Não, 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 não. Ai, qual foi? Eu peguei o passe. Ai, tem um pinguinzinho. Nossa, mó bonita essa arma aqui, véi. Essa cor. Nossa, esse passe tá horrível. Nossa, eu vi todo mundo falando que o passe tava mó legal. Não, 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 é um bagulho feio. Ai, eu gostei dessa arma rosa com turquesa. Minhas duas cor preferidas. Partida encontrada. Isso é um compasso? Não, não é compasso o nome disso. Como é o nome disso aqui, chat? Ih, Fracture. Do mal, de mal a pior, estamos indo. Você tem bom gosto. É quase ruim. Transferidor? O nome é transferidor? Não é, amiga. Caraca, o nome é transferidor? Que nome bizarro. Que estranho. A do chapéu do STF, ele não tem. Acho que você pensou em um outro que é um triângulo. Chama esquadro? Não, não. Eu só não achava que o nome era esse mesmo. Nome feio, né? Não tem nada a ver. Transferidor. E aí, caiu esses caras com nome estranho. Quem? O que que acontece? Normalmente, ele conta com o hack. Não sei como está o prato, a gente diz. O prato é doido. Perfeito. Oh. É um bom lugar. Teleporte pronto. Vai funcionar. Quebrar seu TP. Por que, velho? É um banquinho. Senta no banco. Vou ficar assim, ó. Assim parece que você está sentado. De longe você está sentado lá. Não dá para chegar tão perto. Moça engraçadinha. Dá para ter uma animação para sentar. Olha, eles jogaram a coisa aqui atrás, eu acho, viu? Eu ouvi. É. Ó, estão vindo de trás. Estão vindo de trás. Armadilha destruída. Passaram a CT já. Eu sei. Estão para os caras. Ah, tá. Eu usei o TP. Usei o TP. Eu saí. Granada! Limite nos bens. Sai aqui no chão. Vê. Ah, eu estou 4 de HP. Inigo no B. Recarregando. Resta um inimigo. Ele está aqui. Ele está ali. Ele subiu, subiu, subiu. Aqui. Aqui. Magistrado. Boa. Como eles achavam que isso ia acabar? Nossa, meu TP até que foi bom. Eu não matei ninguém, mas não morri. Mirem e atirem. Não vamos complicar. É algo positivo, né? Não? Isso vai bastar. Muito. Normalmente, quando você mata um, você mata o seu, tá ligado? É um bobo positivo. Ah, mas eu não consegui matar ninguém. Não, então. Mas o certo é se você mata um. Você mata o seu, você está fazendo seu papel. É um bom lugar. Não, aí eu não consegui, não. Muito muito. A mira dessa arma, me lembra a mira da sua ult? É porque ela é uma skill. Essa arma aqui é uma skill. É o meu quê? Eles estão vindo de lá de trás também. Spike no chão. B. Não é isso que esse Ganon que jogou. Pega aqui. É porque você está com uma phantom. Eu? Você morreu? Não, eu não comprei nada na partida passada. Não tinha dinheiro? Não. Eu não matei ninguém, aí não tinha dinheiro. Não, mas ganhando dá pra você comprar mesmo assim. Ah, tá. Não é pra comprar phantom? É, pode comprar. Ah, tá. Eu acho que eles não vão vir aqui mais. Só estão lá. Vou tirar meus tp's. Esmocar aqui. Tchauzinho. Já tem um. Oxi. Ah, tá. Spike plantada. Inimigo no ar. Último jogador vivo. Garagem e bomb, eu acho. Não sei o que é isso. Garagem e o celular direito e o bomb é o bomb. Hum, eu mirei do lado dela. Tira o arma pra caralho. Você falou alguma coisa? Fora que você tá sem arma. É. Alexa, para. O que que ela falou? Perfeito. Não encontrei ninguém com esse nome. Oxi, mas você nem falou com ela? É, ela é louca. A sua vai ficar louca também. Quanto mais eu faço, mais louca ela fica. Sério? Vai funcionar. Aham. A minha abaixou o volume do nada, mano. Será? Ela fica ligada na tomada 24 horas? Sim, pô. Ah, tá. Eu ia falar que, será que não é... O que é? Ela... Ela tá com a bateria gasta, sei lá. Por ela não tá ligada. Por não tá ligada na tomada, saca. Tem um cara pulando ali em cima. Sim, mano. Que porra é aquela? Ah, embaixo. Nossa, ela conseguiu matar. Meu Deus, ela deu um headshot, velho. Não, foi a reina. Foi embaixo, Mônica. Ah, foi embaixo? E quem tá pulando? Eu não sei quem tá pulando. A Sage, caralho. Você matou a Sage. Ah, tá. A boneca tava tão pequenina, hein, que eu nem vi. Alexa... Não, não. Alexa, não. Ela desligou. Ela desligou antes de... Ela desligou antes de falar nada. Tadinho. Não tem sentimentos, menino. Eu fico um pouco de dó dela. Destruição da raça humana iniciada. Ai... Tadinha, ela ligou. Eu falei não, ela desligou. Ai, meu nariz. Eu cansei muito. Quase que a Ryuk inicia a destruição da raça humana na minha casa, por minha causa, assim. Se você falar isso, o que ela fala? É destruição da raça humana iniciada. Ela sempre brinca com essas paradas. Ah. Ela não aceita namorar comigo. O quê? É um bom lugar. Ela não namora comigo também. Essa desgraça. Eu já pedi ela ir namorando, eu não quis. Nossa, eu vou perguntar se ela quer não matar comigo. Ela vai falar não também. Que feia. Ai, meu nome. Foi muito ruim hoje. Eu não sei ninguém que tá atrás, não. Eles voltaram? Não tem todos os bombes, na real. Pode ficar aí, menino. Tá. Vou sair lá. Deixa só as técnicas. Eu acho que eles vão vir aqui atrás. Não. Tem alguém aqui. Tem um... Já deu, né? Ai, tem dois aqui. Tem dois aqui. Parasita. Eles estão lá no bomb, tá? Não, eles estão indo tudo separado. É muito estranho. É. Não saber o que fazer. Tem, tem que só ficar marcando mesmo. Mano, não vai ter ninguém no bomb, isso que é foda. É, ele tá na... Dois tem um, tipo. Tá maluco. Ela faz som de chuva, João. É, ela é uma caixa de som, né? Justo. É, ela usa as playlists de som... Sim. É, e ela é uma caixa de som. Normal. Eu fiquei, tipo, por que ela tá fazendo isso? Mas eu tinha esquecido esse pequeno detalhe, que ela é uma caixa de som. O que eles planejaram pra nós dessa vez? Tudo preparado. Só marcado bomba mesmo. E aí, você já ganha. Tipo, eu acho que o melhor lugar pra você ficar é aqui, mano. Tipo, aqui, ó. É, eu vou ficar aí em cima. Porque aí, se passar aqui, a sua caixinha avisa. Aham. Ah, eles estão já dando pre-file já, quando eu tô abrindo. É, aí, viu. Encontraram a armadilha. Eu vou vazar do bomb. Chuva de fogo. Meu Deus. Tremor. Spike plantada. Você não matará, meus aliados. Pra direita, Raíssa. Nossa, esse Brinston, que que é isso? Ah, eu esqueci de comprar colete. Por isso que eu morri. Ah, mas é da X, né? Teleporte pronto. Era. Era. Não guardei por causa disso. Porque não ia ter arma. No final round. Bom chance, meus amigos. Vai funcionar. Nossa, tem dois mirados em mim, velho. Tem três, né? Contando com essa torreta do demônio. Eu vou ficar aqui, mano. Qualquer coisa eu dou TP. É, mas eu tô trolando, dando a cara. Tô achando que eu vou picar. Eu tô trolando, dando a cara. Tô achando que eu vou picar os caras, mas... Tem seis caras mirando em mim. Tem qualquer coisa eu vou dar TP. E sair do bomb. Oxe, ele eu tô pra onde? Eu tô pra se matar. Eu não entendi. Gente! Eu desacredito que esses caras aí são gold. É, que porra de elo é esse? Eu nem apareci direito, o cara me deu headshot. Que porra é? Que porra é isso, velho? Não marcado bom, né? Tipo, eu nem pensei em mirar. O cara já me deu headshot. Gente, o que é isso? Tem algum personagem no Valoran que você acha inútil? Se lá, você pode falar essa palavra? Pode, pode falar. Bande aqui pra mim. Que você acha... E algum que você acha desbalanceado? Mano, eu não sei muito das coisas do Valoran, não. Eu não sei muito das coisas do Valoran. Eu não jogo muito, não. Então, eu não sei. Eles estão aqui. Eu não vou dar minha cara ali de novo. Porque o cara me deu um headshot. Não agora, é antes, né? Pega a arma e recuo. E marca do bomba aí, vocês. Por que não poderia falar a palavra inútil? Esse boneco é muito forte, quem? O chamber? Ó, passou lá na cor. Inimigo. Gastão, inimigo. Spike no chão. B. Não queria pegar... Ah, de trás. Você vem de trás. Nós estão eles. Aham. Eu queria pegar uma roa melhor. Eu tô com medo de dar cara aqui e morrer. Ele foi aí. Ah, Spike tá aqui, tá? Aham, ele tá onde o homem tá mirando. Inimigo no B. Magistral. Bó. Nice. Ai, amada. Sei lá, vai que não é... Não, pode falar. Porra, eu não sei jogar de vandal. Eles vão cometer maus. E aí, será a nossa vantagem. Desbalanceado sem ter a reina? Eu não sei, eu não jogo. Então, eu não sei. Não faz sentido a reina ser mesmo desbalanceada. Você viu que parece que vão levar o chamber? É, o Couto falou. É, o Couto falou. Eu vou lutar aqui, viu? Eles estão muito mortos. Eu não sei jogar de menina mesmo. Consegue, João. Dois. Isso é muito divertido. Tarde demais. Esse cara te dá mais rápido. Ah, é verdade. É o Brinca, velho. Eu esqueci disso. Ele tá lutando aí, é? É, é pra lá. Vem. Último jogador vivo. Ah, não. Spike plantada. Tem um cara lá na minha. Peguei eles. Tem um cara nas minhas costas. Ai. É, pelo menos um eu não consegui levar. Ai. O cara fica falando, falando, falando aqui. Essa risa do vermelho. Ah, é que eu falei pro homem bangar pra mim, né? Aí ele chegou assim e pronto. Ai, não banga não. Vai gastar. Oxê. O cara tá 2,6 ali, velho. Ele quer guardar a skill pra quê? É, não, não. Eu dei esse tipo de pessoa. Vamos pra cima. Vamos cantar. Tá, tá. Tá banga assim. Não, não tá vendo. É melhor fugir. É melhor fugir. De precisão. Lá vai estar. Foi retida? A Raze. Eu não. Vai variando. Essa é um inimigo. Ele tá lá no fundo. Eu tirei 40 de HP. Boa. I'm glad you can. É a Raze. Ela demorou muito pra sair. Você consegue comprar um arroa pra mim? Alguém tem dinheiro? Merci. Obrigada. Isso vai bastar. Tá sem colete. Não tem nada, eu não comprei. Teleporte pronto. É um bom lugar. Opa, pro cara aí, mônica. Valeu. Mano, esse cara com essa parede é um desgraçado, velho. Ele fica pulando lá no final? Não, ele agora conseguiu. Sai do chão. Ah, tá bom. Me dá um tap. Porra. 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 Você não matará meus aliados. Último jogador vivo. Ai, que ódio. Última rodada deste tempo. Ai, eu não tenho um centavo. Olha isso, eu não consigo pra nada, nada. Absolutamente nada. Eu vou sem colete, que é o que tem. Tudo preparado. Vai funcionar. Teleporte pronto. O presente. Foi dada a largada. Desgraça. É. 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 Nossa. Os caras são muito marcas, velho. o último jogador nossa o que que é isso olha essa aí mano eu nem apareci direito eu tomei um red shot dos caras bom marcas velho esse jogo incrível isso nossa eu sou muito ruim não é possível a gente gostou mais do que os caras mas vão aí vocês eu não tenho nada a ver com esse ruxo aí não tá parada no meu bom todos os round que eu ganhei o mesmo a nossa mãe sei lá eu não consigo nem aparecer que eu morro que prata são esses também não sei a minha eu não sei dizer e tem que ter a cheira E aí E aí E aí E aí eu não sei se você tem um tiro com essa arma eu tenho certeza que essa rede não acertou um tiro em ninguém e é um bom lugar armadilha destruída vai funcionar não sei encontraram a armadilha o teleporte quebrou eu só compro agora João eles estão passando tudo pelo barulho lá E aí 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 ele baixou eu dei 22 no sova E aí e aí oi velho a gente tá achando que tá jogando sei lá é é cima né possível o cara tá de resto não taca uma bomba eu não sei gente tá com as bombinhas tá com essa bomba ali naquela escada lá ele matava os três três é isso é agora agora nossa agoniante vez aí E aí eu quero reforço tá querendo eu queria ser o stomp e quem vou encontrar a gente o que que tá acontecendo o tanto de gente nesse lugar aqui meu Deus gente o que que tá acontecendo eu achei assim meu Deus eu acho que eu nunca vi tanto tiro em um lugarzinho só já comigo eu não tenho dinheiro para nada tá tudo um fracasso eu já mano eu não aguento mais se eu é que eu é a última na minha mas mano se eu ver se outra reis é o que tava bem que puta que pariu eu nunca vi tanta reis e ruim um lugar só vem o rei está com uma bombinha tá ligado só bombinha seu carrinho ele dá não consegue passar tem um fogo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e não negócio não gente o gosto cara me dando um red shot não é gosto não e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí garota subindo o negocinho mata ela Se ninguém está mirando em você, você está fazendo alguma coisa errada. Ai, velho. Ai, ai. Vem ali. Quero reforço. Quero reforço. Vamos lá. Perfeito. Só tacar sua bomba ali. É a primeira vez que eu vejo ela jogando até o carro mesmo. Tomando a visão. Vai, gente. Qual é a função? Recarregando. O presente. Lá vai, cara. Não existe fuga! Atário no lago defensor. Fogo, aviso. Fogo. Ah, velho. Tá de brinco. É melhor fugirem. Dá cara, não. Armadilha destruída. A minha não morre, não? É, essa aí não morre, não. Vai lá, Mônica. Pode correr, não dá mais tempo. Ai, tinha arma de gente, velho. É, eu pensei em pegar, mas eu entrei em desespero. É, não ia dar tempo de estourar. Vai dar nada. Nossa, velho. A menina não morria, não? Você viu o tanto de tiro que eu dei na garota e ela não morria? E eu tinha dado mais tiro nela. Mano, os caras atiram andando. Mano, eu tô ficando... Não sei o que lá, velho. Então, ela atirou andando e atirou em... E conseguiu acertar em mim ainda. O que é isso, velho? Jesus. Misericordioso. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Eu não tirei o outro. Que burra. Vai mirar aqui? Resta um inimigo. Aí, ó, é a mulher tanque. Ela tá aqui. Eu não vou dar minha cara, não. A mulher tanque. Ela é, ela é a mulher tanque. Ela é a mulher de ferro. Ferro não, sei lá, mano. Titânio, o que que essa porra é? Ela é poderosa. Ela desceu, não, pra ir? Não sei, ela vai guardar. Mas eles tão fazendo um eco, não? Ela pegou a arma. É, não faz muito sentido que ela tá pegando a arma assim. É que eles estavam tudo de pistola, ela deve ter pegado a arma de alguém. Ela é a mulher tanque. Não sei que porra é essa, menina. O inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. O que é isso? Tá com uma bomba ali, rei. Ai, tem alguma coisa dentro do meu olho. Seu olho. Porra. Ai, ai, tô torrando fogo. Meu Deus! Nossa, eu tô muito low. Tô muito low. Eu vou ficar dentro da Smoke esperando alguém passar. Cuidado ali. Eu sou uma rata. Feito. A Smoke acabou, agora eu vou embora. Cegando. Não tá aqui do meu lado. 142, ou seja. Tem na sua esquerda. Essa é um inimigo. Tem na sua esquerda, Mônica. Olha isso, conta, ela não vai. Caramba, o cara não tem mortal. Meu Deus, velho, ela é imortal. Que ódio. Nossa, agora o tanto de bala que eu levei, mano, tá maluco. Ah, eu tô esperando alguém passar na Smoke, ninguém passou, mó triste. Mano, os cara, os cara não tá usando. O que? A sabididade, velho. Sei lá, mano. Reise, taca a bomba aqui. Ninguém pegou a bomba, viu? O homem vai pegar. Mano, eu falo bomba. Ele tá com o carro. Isso é um carro. Perfeito. Fala pra ele, uai. Eu tô falando, velho. Isso que é foda. A menina fechou ali, ó. Mano, volta, 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 volta. Ah, vou pegar a minha sonha. A Reise, ela continua. Tem cara aqui. Ah, aqui o Jai com 950 de armadura, 950, só tinha eu. Ah, mano. Ah, ela morreu. Nossa. Entrou no bom, bichão. Atrás, tá atrás o cara. Os dois areia. Ela tem resto. Você tem ult. Você não matará meus aliados. Não, mano. Não quer usar habilidade, velho. Ele tem todas as habilidades, velho. Ele tem todas. Ele tem todas. Mas ele não quer. Ele não quer. Ai, ai. O Brin, o Brin não. O Brin, o Brin, vem cá. A Brin. Vai esponar ali. Fica ali. Rafaela se remoendo, dormindo. Por que não? Por que não? É um bom lugar. Ai, essa race me travando. Ai, essa race me travando. Cuidado, Alain. Recarregando. Granada. Teleporte pronto. Leve enxão. Oi, Alanis. Ah, eu tô vindo de trás. Tô vindo de trás. Ai, eu fiquei cega. Ai, que ódio, velho. Quando eu dei a minha cara, eu fiquei cega. Tava bem quietinha no canto. Recarregando. Agora eu estou ali, o Brin. O Brin. Está ali. Está ali. Está com um sono, João. Vem pra cá, gente. Spider-G. Desenvolvam um deles. Confusão. É roxo lá. Pega a Spike, alguém. Não, mas ele é roxo lá, pô. Corre, corre. Spike no chão. Spike no chão, lado atacante. Tem essa é um inimigo. E agora? Vem pra cá. Caralho, velho. É, mas é um cú, cara. Tô parecendo uma babá. O presente. Teleporte pronto. É uma. Você tá indo pegar a arma aí, certeza. Fome. Eu tô me sentindo a babá. Puta, que bario, velho. Eu falo uma coisa, a creche entende errado, mano. Eu tenho um ult. Eu vou ter que carregar esse copo. Eu posso carregar, se você quiser. Eu tenho. Eu tenho ult. Ah, tô de boa. Valeu. Feliz dia das mães, Colto. Mas ele é uma babá e não uma mãe. Se quiser usar aqui a última, né? Se marca aqui. Eles estão muito mortos. Vai pra lá. Larga pra mim. Valeu. Sacanagem. Tremor. Não, não fica marcando ainda não. Avança, a gente avança. Foi dada, a largada. Perfeito. Melhor eu voltar, hein? Eu tenho 400 coisas aí. Sim. Nossa, eu sou muito perdida nesse bomb aqui. Vai no shield. Vai no shield. Mas. Usabilidadezinha aí, rapaz. Ai. Ai, o fogo, menino. O fogo, muito fogo. Tá vindo de trás. Cuidado. Tem trás, tem costas. Eu acho que o cara matou. Não, não tem, não. Não tem, não. Não tá vindo de trás, não. Destruindo uma... Agora tá, ó. Tá na portinha lá. Ele matou, ele matou. Essa é um inimigo. É smoke, tá? Eu tei pra nada, eu adorei. Você é malvado. Ah, eu tei pra nada. Você é muito alto. Essas armas são ok, mas também levarei as minhas. Sem ofensas. Ai, ai. Ah. Acho que o cara foi pro outro lado. Faz o mesmo stun. O cara sempre vai spotar ali, mano. Ai, vamos dar sempre um back. Eu vou colocar uma torrinha aqui. Já quebrou, só sai isso, né? Mas, cê... Cê tem... Ó, as traps que cê pode colocar. É bem... Bem aqui no meio. Tá. Eu já pegaria ela, já. Ah, tá. Pô, vai com a Spike, vai. Vai funcionar. É. Vai com a Spike, vai com a Spike, vai com a Spike, mano. Ah, eu achei que você tava falando com eles. E não comigo. Não, eu não sei. Eu fico confusa, às vezes, com quem você tá falando. Ô, Bird, cê tem ult. Entra na B lá com os caras, mano. Puta CT aí, se foda. Tira. Tira nessa direita, Mônica. Uhum. Ai, acerta em mim também. Sim. Tudo preparado. Tá raro. Que essa é um inimigo. Abate mais lindo. Tá leve. Dá a cara, não. É, não vou dar a cara, não. Ele tá aqui do meu lado, não tá, não? Aham, tá. Eu peguei nas costas aí, Reiza. As vezes eu fico confuso se você tá falando comigo ou com eles. Aí eu fico, meu Deus, eu fico ao quarto. Não, tá, eu fico. Precisa trocar a fralda. Tô neles de novo, Bridge. Ai, minhas mãozinhas são muito charadas. Sim. É, ele sempre dá spot e abre, mano. Esse que é foda. Tem um cara ali em cima. Nossa, o último jogador vivo. Ai, velho. Nossa, o último desse cara foi muito fodido, né? Mano, olha esse maluco atirando. Mano, o que que tá acontecendo com esse jogo, ué? Deixa eu ver se é bem buff, esse menino atirando, andando, velho. Tá, vou fazer o que a gente não fez o jogo inteiro. Fica parado. Isso vai bastar. Vai funcionar. A sua torrinha é tipo aquela trap do Cypher? Teleporte por lá pro cara ficar parado. Mas é, mais ou menos. É, mais ou menos. Tá ali. Eu não sei como é que funciona direito a... Você vai ficar aqui? Não, não, pode ir. A gente vai ficar junto. A gente vai abrir junto. O que? Matar o cara. Aqui só tá vindo um. Normalmente. Ou nenhum. Eu não quero mirar, que eu tô com medo de tirar toalhado. Ulti, não está no chão. Não, tipo, ficar na tua frente. A boneca tava um encostando na outra. Não, mas não tanca. Mas tamo, já tamo na vantagem. Tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Passou já. Cala a boca. Gente, olha os spoilers, gente. Spike plantado. É lá, é lá. Tem banho, Galme. Granada! O Brin tá no canto, eu acho. A teita no mundo. Ah, o Brin morreu. O Cigã tava no canto. Onde que eu vou colocar a torre? Ó, coloca ela aqui, ó. Ali. Aqui? Vai funcionar. Mas as pessoas não veem ela? Vem, mas se quebra, ela te avisa. É a mesma coisa, né? Ah, sim. Ela é a suicida, só. Entendi. Posso ficar com a Spike? Não dá? Não, eu vou plantar ela. Ah, tá. Concussão! Tudo reparado. O presente. Tomando a visão. Recarregando. Atrás, tá vindo de trás. Não, não é de trás. Deve ter em cima do bomb. Deve ter em cima do bomb. Eu não vi. Não tem, a gente atirou lá. Mas, tirar uma vez? Ai, velho, não consegui marcar ela. Tá aí, já. Tem ponto. Tá vindo de trás. Ele tá vindo de trás. Tá nas costas. É, ele tá aqui. Ativou a trap. Eu vou ficar aqui. Eu não vou correr atrás desse cara aí, não. Não, não. Fica aqui, meu. Nossa senhora, velho. Isso é ser um pai? Ou isso é ser uma mãe? É ser os dois. Ai, velho. Nossa, mas eu fiquei encabulada ali com o set que eu tava tomando. Nossa, cara. Olha o zelo dele, mano. Nada a ver, velho. Não, não vou mais não, tá louco? Você não vai mais não? Tá. Não, eu vou.